só inicia a gravação perfeito o pessoal boa tarde quem fala é o renato da cara eu vou me apresentar rapidamente bom meu nome é renato da cara tenho 40 anos casado uma filha de 5 anos espero que todos estejam me ouvindo um pouquinho de background da minha formação acadêmica eu sou bacharelado em administração, pós-graduado em marketing e com MBA em parejo bom eu tenho 13 anos vivido na indústria de pagamentos dos quais 8 focado em e-commerce eu fui anteriormente gerente de e-commerce na Redcar onde liderava além das questões comerciais projetos relacionados aos fornecedores dessa indústria que se conectavam ao Redcar e hoje na Adyen eu sou VP de vendas focado em grandes contas vou falar um pouquinho da Adyen bom vamos lá o objetivo aqui hoje pessoal é não só compartilhar informações mas também ajudar a fomentar um pouquinho o mercado e se possível se a gente tiver um tempo hábil trocar bastante informações acho que é bem interessante isso isso ajuda bastante o mercado em geral falando um pouquinho da Adyen falando um pouquinho da Adyen deixa eu passar rapidamente a agenda vou falar sobre a Adyen vou falar um pouquinho do ecossistema o fluxo de pagamento e como ele funciona vocês sabem sobre o tema o tema que hoje é um novo olhar sobre essa estratégia de pagamento e como ela pode impactar financeiramente a sua operação e aqui eu elenco alguns alguns itens que eu entendo que seja relevante e que devem ser observados com mais atenção mas também entendo que esse mercado ele hoje tem aumentado a quantidade de players a quantidade de fornecedores nesse mercado eu acho que a indústria em si ela é grande mas ela não compartilha muito então eu vejo tenho vivenciado muitas muitas situações onde os nossos clientes ainda não tem um conhecimento pleno de como funciona a cadeia de pagamentos como que é o flow de uma transação como que ela impacta na sua operação no dia a dia bom vou falar um pouquinho rapidamente da Adyen obviamente o objetivo aqui não é ter um speed comercial mas vou falar só para te dar um pouquinho de história a Adyen é uma empresa de tecnologia de pagamento global PCI compliant com escritórios mais de 10 escritórios escolhados do mundo mas a Adyen ela tem uma plataforma com atuação global onde através de uma única integração com essa plataforma você tem acesso a mais de 250 metros de pagamentos além dos principais cartões de crédito através de um clique de botão você consegue disponibilizar esses pagamentos em qualquer lugar do mundo a gente consegue processar em qualquer moeda e conseguimos disponibilizar através dessa mesma integração esses meios de pagamento em qualquer canal de venda que você possua então se você tem uma atuação só na web ou web mobile call center social media e outros mais inclusive POS nós podemos disponibilizar esses pagamentos através dessa integração vale lembrar que a empresa mais da metade dos colaboradores da empresa são desenvolvedores por isso eu falo que nós somos uma empresa de tecnologia e toda essa tecnologia é desenvolvida em house isso nos dá muito mais autonomia e muito mais velocidade para desenvolver as soluções que precisamos aqui no Brasil nós temos um escritório baseado em São Paulo onde nós temos uma estrutura completa inclusive com desenvolvedores aqui locais que ajudam a customizar e tropicalizar a nossa solução obviamente nós temos diversas particularidades aqui vocês sabem parcelamento é um deles né bom vamos lá você sabe que hoje eu vou compartilhar alguns números mas eu imagino que a grande maioria já saiba né nós temos aí nós estamos falando de um mercado de de hoje 40 bilhões de reais né uma projeção de crescimento em torno de 20% segundo os dados de existe né e esse número ele nós estamos falando de apenas B2C sem contar serviços tá nós temos aí uma projeção de crescimento de 2013 para 2014 foi de 24% tá o hoje nós temos aí em torno de 51 milhões de pessoas comprando né pela internet ano passado 10 milhões de novos entrantes tá e o esse mercado cresce também a economia não está nos ajudando muito mas esse mercado também cresce sustentado pelo crescimento do principal método de pagamento dentro do e-commerce que é o cartão de crédito também cresce nessa mesma proporção tá esse slide que eu estou mostrando para vocês é só para mostrar quão complexo parece ser um simples uma operação de e-commerce mas é muito complexo né e tem muitos fornecedores de diversos áreas e nós estamos falando de uma única caixinha que é de pagamentos né e que ele impacta fortemente na sua operação né quando a gente fala de conversão tá apenas para vocês para que vocês possam visualizar como que é um flow de pagamento tá aqui uma cadeia tradicional de pagamento né onde você tem o seu estabelecimento comercial a sua operação de e-commerce ali como merchant que está conectado a um gateway que pode ter uma solução de gerenciamento de risco ou não né por trás dela ou na sua ou entre a antes da autorização de uma transação ou depois da autorização né e essa transação enviada por um adquirente para que seja capturada tá daí para frente o adquirente capturando essa transação ele vai validar essa transação junto aos bancos aos as bandeiras que ali você pode ver na caixinha de esquemas né que envia essa transação para o banco emissor do cartão que é quem de fato autoriza ou não uma transação, que valida ou que nega uma transação tá? Então, a transação quando é realizada por um comprador, ela passa por todo esse fluxo e isso impacta fortemente na conversão e ali adiante eu vou mostrar por quê porque nós estamos falando hoje de uma cadeia tradicional onde tem diversos players com diversas plataformas umas conectadas às outras e obviamente pode haver uma perda de informação ou pode haver uma questão técnica que possa impactar essa transação imagina só você tá falando de um mercado você tá processando vendendo ali milhões você investe fortemente no marketing, por exemplo e tem um retorno ali de 3% esses 3% desse volume que você acha que vai ser venda efetiva quando ela entra no check-out você corre o risco de perder aí um belo percentual tá? só pra vocês terem uma média uma média vai de mercado obviamente isso não é oficial mas de 100 transações que você realiza apenas 77 são aprovadas nós estamos aí falando uma taxa de recusa de 23% óbvio existe diversas métricas pra analisar ali o retorno e tudo mais né mas assim pensando no seguinte na transação que chega no check-out e é processada onde você em teoria você consideraria como certa a venda das 100 transações 23% são recusadas tá? por esse motivo tá? então isso é uma informação importante porque o pagamento ele acaba sendo visto de uma forma muito comoditizada então o que acontece é que muitos não se atentam quão importante é ter a escolha certa dos provedores quão importante é escolher um modelo de negócio modelo de negócio eu digo modelo de pagamento que você gostaria de ter na sua empresa tá? porque hoje eu estou falando em um fluxo onde você tem um gate você tem um adquirente que estão conectados ali com as bandeiras e os emissores mas tem gente que contrata empresas que agrupam esses serviços né? o que nós chamamos de facilitadores tá? mas nada mais é o facilitador nada mais é que um 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 merchant né? que está provendo terceirizando o serviço tá? ele tem os seus benefícios tem os seus também os seus benefícios obviamente como enfim como como se fosse um outro modelo de negócio qualquer tá? é importante que você tenha uma dimensão de qual da sua empresa do potencial e de que estágio que ela se encontra né? pra escolher os provedores certo e a forma e a forma que você gostaria de trabalhar pagamentos dentro 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 do seu e-commerce tá bom? hoje em dia existe um novo um novo apelo pra que que esse modelo hoje adotado pelo facilitador seja replicado mas de uma forma um pouquinho diferente né? é muito interessante ter esse modelo também porque ele te facilita no sentido de ter poucos esforços de desenvolvimento e também uma relação comercial um pouco mais enxuta já que você vai falar com um único provedor ao invés de você falar com um bom mas também o que tem de de um lado não vou falar de uma forma negativa mas o que tem em contraposição é o fato de que você tá falando com um provedor mas dentro dele pode haver vários outros fornecedores né? então nós estamos com diversas plataformas e isso implica naquilo que eu mencionei agora um pouco né? de uma perda enfim de informações uma perda uma possibilidade grande de ocorrer problemas técnicos no fluxo dessa transação e que impacta né? impacta diretamente na sua operação porque obviamente quando ocorre isso você perde a transação tá? então eu acho que é importante em primeiro lugar tá? você ter dados né? você precisa ter dados pra mensurar a sua operação pra entender se ela é uma operação saudável e se caso tenha algum tipo de problema você identifica aonde que tá ocorrendo esse problema tá? então por exemplo você precisa ter a informação de quantas transações foram abandonadas no carrinho né? ou quantas transações foram recebidas dessas recebidas quantas de fato foram autorizadas né? quantas foram dessas autorizadas quantas foram enviadas pra liquidação ou seja enviadas pro adquirente pra liquidação e quantas foram recusadas também e das recusadas qual foi o motivo da recusa? será que eu consigo trabalhar em cima dessas recusas? por exemplo falta de limite do cartão é difícil você trabalhar em cima de uma recusa como essa né? esse motivo de recusa porque obviamente falta de limite a não ser que você possa fazer um trabalho pró-ativo de solicitar ele que ele pague com outro método de pagamento então se ele tá pagando por exemplo com cartão se voltou uma transação por esse motivo de recusa você pode encaminhar um e-mail ou atuar imediatamente pra que ele opte por um segundo método de pagamento tá? então essas informações elas são importantes né? porque eu vou te dar a possibilidade de você trabalhar né? pra que você possa recuperar essa venda perdida tá? outro dado importante é você entender também eu sei que o slide ficou bem pequenininho aqui a imagem mas além de você ter todos esses dados que eu mencionei você também entender a performance de cada um de cada player dentro desse fluxo que eu mostrei anteriormente né? então muitas vezes eu vejo já vivenciei algumas situações o cliente fala olha o seu gateway aqui tá oscilando ele não tá efetuando efetivando a minha transação a minha venda né? e às vezes o problema pode acontecer com o adquirente ou até mesmo com o emissor um problema simples de de comunicação tá? isso acontece né? mas você precisa ter a informação né? com você pra você poder atuar de repente até pra escolha do melhor provedor então além disso né? você precisa ter entender que os adquirentes eles performam diferente tá? eles performam diferente tem essas questões de infraestrutura que eu mencionei agora há pouco né? de comunicação mas acontece em algumas situações onde uma mesma transação né? que é processada por um adquirente ela é recusada e por outro ela é negada tá? então precisa entender você precisa ter esses dados de quando tá performando cada adquirente se você puder fazer um teste a ver é importante ver isso porque às vezes você escolhe um adquirente baseado na taxa administrativa que ele te oferece só que quando você olha quando você apura quanto cada um tá performando pode ser que a diferença de performance seja de 2 3 4% não sei pode acontecer bastante tá? acontece bastante desculpa e dessa forma não adianta você ter um preço uma taxa administrativa melhor sendo que ele tem uma performance infinitamente pior né? é perda de receita da mesma forma tá? então isso é uma coisa que vocês precisam se atentar né? precisa também ter dados pra avaliar quanto cada um tá performando por que canal por canal de venda por país de origem das transações eu sei que aqui nós estamos falando grande maioria do Brasil mesmo mas é importante que você tenha a possibilidade de analisar de que região tá vindo de transação se ela tá performando melhor tá performando pior qual tipo de método de pagamento tá performando melhor às vezes as transações vindas de cartões Mastercard do banco Bradesco por exemplo tá performando melhor que as transações do cartão Itaú Visa por exemplo quer dizer você precisa ter essa informação de performance inclusive não só por adquirente mas também por emissor porque em algum momento assim não quero entrar muito ao fundo na explicação mas o que acontece é que às vezes o emissor na verdade quando ele recebe uma transação do adquirente pra ele decidir se ele aprova ou não aprova ele vê essa transação ela vem com uma certa informação afrelada da ele né isso vai depender do tipo de MCC que ele está cadastrado do tipo de flag que ele tem né e aí baseando essas informações que estão atreladas a essa transação o emissor vai lá aprova ou nega a transação tá então às vezes por um erro por um erro não mas talvez por uma caracterização não muito precisa da sua operação feita pelo próprio adquirente essa transação tende a ser mais aprovada ou mais legada de acordo com o emissor ou às vezes o emissor não recebe determinada informação ele não está capacitado pra fazer a leitura de uma determinada informação né e dessa forma como ele não está vendo essa informação ele acaba negando né as transações então fazendo com que a performance caia bastante então é importante vocês terem esses dados né pra que vocês decidam decidam às vezes qual forneção trabalhar tá bom outro motivo que impacta aí na questão impacta na receita né praticamente da sua operação é como eu falei né falhas que podem ocorrer no processo de pagamento e as coisas que acontecem né como eu falei anteriormente tá você tem você tem emissores que podem aprovar mais ou menos né porque possuem às vezes uma infraestrutura mais adequada e também um sistema mais apurado de gerenciamento de fraudes porque lá também o emissor também deu seu gerenciador de fraudes assim como o próprio adquirente tem tá então e também ocorre às vezes um problema de comunicação né entre entre gator e adquirente 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 emissor né que precisa ser contornado tá precisa ser contornado pra que você não perca essa transação tá existe hoje formas de você contornar essas situações tenta recuperar essas transações que previamente estariam perdidas tá tem sistemas de retentativas de roteamento de de pin de acordo com o adquirente quer dizer existe várias filters que você pode utilizar né isso normalmente é o é o que consegue disponibilizar tá e que pode contornar essas falhas digamos no processo de pagamento tá ou mais uma vez eu tô falando aqui de recuso né enfim motivos de recuso que é importante ter essas informações tá e agora nós queremos abordar um pouco um outro tópico que também impacta na sua operação que é a escolha do método de pagamento tá existe aí um não vou dizer uma lenda mas existe uma crença que quanto mais método de pagamento você tiver dentro do seu check out mais conversão você terá né nem sempre isso é verdade tá bom e aí eu explico o porquê a conversão do método de pagamento tem muito a ver com a experiência de compra tá então pensa assim quando o cliente imagine você realizando uma transação via celular né aquela dificuldade toda de digitar as informações do cartão você já tá pra finalizar a compra né e aí quando você escolhe o método de pagamento você tem ali diversas outras etapas a seguir né não só informar o dado de cartão talvez você tenha que você redirecionado pra uma outra página que você desconhece de onde que é é do banco do seu banco mas talvez o banco não tenha um design responsivo né no momento enfim e aí você acaba você acaba de existir na compra né vou comprar com um outro que tenha uma solução mais adequada pra mim que tenha uma experiência de compra melhor né e você acaba perdendo né o merchant o estabelecimento acaba perdendo essa venda tá então às vezes não é é importante obviamente ter os principais métodos de pagamento né da opção pro cliente mas às vezes dependendo da indústria que se atua dependendo do canal que você utiliza pra vender não é é interessante ter imagina assim hoje e aí de novo né são alguns números que nós temos aí ventilados no mercado né mas eu posso dizer que é bem que é digno né hoje a taxa de aprovação de cartão de crédito é a maior obviamente né aí disparado em relação aos outros métodos de pagamento né enquanto nós estamos falando de enfim de 80% de cartões de crédito né quando você chega em 90% de cartões de crédito nós chegamos aí a 50% de boleto quando a gente fala de transferência bancária então essa 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 taxa de comércio ela cai drasticamente porque enfim a experiência não é das melhores hoje em dia tá você é redirecionado pra um outro cliente pôr no seu banco você precisa ter touca você precisa ter isso aquilo você precisa ter senha então muitas vezes o que acontece é que no momento da compra quando o cliente se depara ele até opta por esse método de pagamento mas ele não tem consciência de quanto o trabalhoso é pra finalizar esse pagamento através desse método ele acaba desistindo ele vai procurar um outro que enfim que ele tem mais facilidade pra comprar tá pessoal eu estou vendo aqui muitos me comunicando que estão com que eu estou com estão com problema no áudio vocês estão vocês estão com problema ainda eu vou bom dar um like quem tiver quem tiver me ouvindo bem tá porque eu também não tem essa visualização não consigo perceber quem está com problema só um segundinho desculpa o pessoal estava falando tinha que ter ligado o microfone vamos lá bom falando de de novo falando da questão da experiência de compra do usuário como importante é não só pra facilitar a questão do pagamento pra que o cliente ele tenha uma experiência de comprar boa mas também isso gera fidelidade né isso quer dizer ele retorna pra ele retorna pro seu site pra comprar novamente porque ele tem uma experiência ótima de pô foi fácil né ele comprou pelo celularzinho dele ali o seu o seu site tem um design responsivo ele conseguiu passar pelos processos de todo o processo né de escolha compra de colocar no carrinho de efetivar a transação né pelo mobile então ele acaba óbvio tendo uma experiência ótima acaba retornando né por isso que é importante ter soluções que tenham né que se adequem pra sua operação né então soluções de pagamento que consigam trazer um check out com design responsivo né que permitam você fazer transações de one click né aí estou falando de um caso de um dos nossos clientes né que é o Uber tá tem a eles realizam assim como a EasyTax também que é o nosso cliente eles conseguem vocês conseguem realizar transações né sem a necessidade pra falar a verdade de um até mesmo de inserir o código de segurança né você simplesmente coloca pagado mas tem todo um processo por trás disso né que a gente consegue disponibilizar quer dizer é uma experiência ótima né traz facilidade pro pagamento né traz uma experiência muito boa e obviamente ele acaba retornando né um outro cliente bom nós temos aí diversos clientes né de diversas indústrias que até não mencionei no começo da apresentação clientes como Eng Boticário Avianca Azul Facebook alguns obviamente não posso citar dos cinco principais do Vale do Silício quatro deles são nossos clientes Walmart ingresso enfim tem aí muitos clientes né a grande maioria usa essas soluções como eu falei porque óbvio isso traz uma conversão muito grande né porque é facilidade aí no pagamento bom um outro tópico que é importante citar né que impacta aí na sua operação é a questão do risco né então lembrando daquele primeiro slide que eu mostrei sobre o fluxo de pagamento da cadeia tradicional de pagamento onde você tem um gate você tem uma plataforma de gerenciamento de risco né isso eu posso dizer que é um é um ponto um ponto que a gente tem que discutir até com mais profundidade né o risco na operação de e-commerce é inerente à operação não tem jeito o fato de que o cliente não está presente né na sua frente né de fazer uma transação virtualmente até os adquirentes chamam de transação de cartão não presente obviamente ele aumenta o risco da operação né até por isso que as operações de e-commerce tem a conversão menor né que as transações de POS e tudo mais de TEP enfim porque você não tem a presença do cartão obviamente o risco da operação é muito maior né e aí na ânsia de você finalizar ou pelo menos cobrir esse tópico de uma forma simples você acaba optando pelo menos o mais simples ou seja empresas que dizem a você que garante o chatback né enfim que garante o risco da operação olha o que eu posso dizer assim existem empresas existem modelos de negócio que pode se adequar ao seu ou não né mas via de regra tá via de regra ninguém nenhuma empresa é tão altruísta assim acho que toda empresa ela tem como objetivo lucrar né ter lucro na sua operação obviamente ela não vai assumir riscos da sua operação para ela ela não vai assumir chargebacks porque obviamente ela vai receber chargebacks caso a ferramenta não detecte uma operação para o leito então o que acontece é que isso efetivamente é o que impacta quando você deixa toda a decisão do cancelamento né da aprovação ou da recusa da transação em função de risco para um terceiro obviamente ele vai cancelar muito mais transações que você cancelaria cancelaria né eu não vou dizer que ele não faz análise tá ele faz análise mas tem aquelas transações que apresenta como você pode ver nesse slide né você tem transações de baixo risco e aquelas transações de médio e alto risco obviamente de alto risco você acaba recusando né a de baixo risco você acaba aprovando mas e as de médio risco aquelas que aparentam ter indícios de fraude né o que você como dono todo da empresa terceirizado gerenciamento de risco você assumiria esse risco ou você cancelaria essa transação porque se você se você sofrer de adver ele vai pagar né então é aí que a chave do negócio tá você precisa você precisa obviamente ter isso é muito claro que essas transações que a gente acaba chamando existem situações e muitas muitas situações digamos assim de transações que apresentam indícios de risco né indícios de fraude mas na verdade não são fraudulentas tá é o que nós chamamos de falso positivo né e cancelar a transação é perda de receita né então é isso que vocês precisam ter em mente ao escolher a forma de trabalhar o provedor que você venha trabalhar porque na verdade você pode estar impactando diretamente na receita do seu negócio tá existe solução invalível eu nunca vi até hoje na minha vida nem aqui no Brasil e nem nas outras operações mudam fora né risco é inerente da sua operação de recomeça tá o que você precisa é minimizar esse risco e aí você pode adotar né tem você pode contratar essas empresas e adotar uma estratégia conversar com elas e adotar uma estratégia né com eles transações que você que passam aí numa checagem automática a princípio e que apresentam um risco grande né que tem indícios de fraude você fazer uma achificagem talvez manual e aí você pode escolher entre você fazer internamente né ou deixar na mão do terceiro pra fazer né ou você pode solicitar uma autenticação dessa transição né o 3ds que nós falamos né 3d secure que basicamente é você encaminhar essa transação pra uma autenticação do próprio banco pra que ele pra que o comprador possa validar no ambiente do do banco né essa transação e aí você tá garantido desse risco tá mas você obviamente você precisa ter uma plataforma que te possibilite fazer isso né então isso é um assunto que você deve discutir bem com o seu fornecedor entender de que forma que ele trabalha né e fazer a melhor melhor opção pra o seu negócio tá bom bom pessoal eu vou eu vou eu vou abrir pra pergunta eu não quero tornar isso muito maçante né eu acho que eu abordei muitos tópicos diferentes talvez vocês tenham tenham dúvidas tá de qualquer forma caso eu não consiga sanar aí as dúvidas dentro do webinar os meus contatos estão aí na tela pode me ligar pode encaminhar e-mail enfim e fico aí disponível pra vocês tá alguém gostaria de direcionar uma pergunta pode ser via chat pode ser a suspensão só um minutinha vamos lá o Jefferson perguntou aqui na plataforma opa a plataforma pode chegar transparente integrado com o gator sem sair do ambiente lógico precisa de PCI em caso sim existe alguma outra estratégia contornada sem sair do ambiente da loja sem dúvida isso é importantíssimo você ter tocado nesse ponto esse mercado o mercado ele é autorregulado que nós falamos e aí vocês viram em casos recentes onde houve roubo de dados de cartão em várias grandes empresas que tiveram esses problemas mas basicamente o que elas elas não se atentavam às questões de segurança isso é muito importante ao escolher o seu ao escolher seu provedor sempre exige a certificação PCI dele ele precisa atender as normas de PCI apenas rapidamente para quem não sabe PCI na verdade foi um órgão instituído pelas principais bandeiras de cartão de crédito no mundo e eles definiram algumas algumas regras que cobrem todo o mercado de cartões isso todos tem que atender desde o estabelecimento até enfim toda a cadeia todo o flow de pagamento tem que atender aos requisitos de PCI e aí o Gilson pergunta quando você faz uma transação com o checal transparente que é o que a gente chama de via API que precisa ter elas precisam ter certificação PCI no mundo sim no Brasil também sim embora quem regula quem é responsável por monitorar faz um pouco de vistas grossas tá mas eu tenho visto cada vez mais apertando pedindo a certificação PCI pedindo só que assim a certificação PCI não é uma coisa fácil tão simples de se obter então por exemplo nós temos uma solução que a gente chama de client sign encryption basicamente toda a equipização dos dados é feita por nós você manda via como se fosse uma transação via API quando essa informação esses dados a gente entra na saga que ele entra no seu check-out eu já eu mesmo me criptografo e desde que me criptografo dentro da minha plataforma então existe sim solução para isso e essa questão é muito importante precisa se atentar a isso tá bom o André encaminhou aqui uma pergunta quanto você acha que a disponibilização de carteiras digitais pode influenciar na conversão de pagamentos olha eu particularmente vejo a carteira digital até como um método de pagamento eu não vejo ele como um mero processador tá assim ele é interessante para algum mercado podemos falar da Paypal Paypal é uma gigante no mundo ela tem aí uma ela tem um ela saiu na frente no mercado com esse modelo de negócios onde basicamente você acaba fazendo transações entre carteiras né e acaba sendo de uma certa forma garantido por eles mas você sabe que fazer login você fazer cadastro dentro de uma dentro do momento da compra acho um momento complicado né então isso vai variar de acordo de novo de acordo com o mercado que você quer atingir e qual o seu estágio no momento eu entendo que para grandes operações a carteira pode impactar de uma certa forma é como eu te falei daquela experiência naquele slide que eu mostrei da experiência de compra do usuário você tem uma carteira você tem algumas etapas para para que você consiga né realizar ali a compra então acho que sim impacta de uma certa forma bom a Débora está me perguntando se é vantajoso oferecer a possibilidade de pagar com dois cartões olha isso Débora é um pouco possível tem uma questão operacional complicada para os merchants porque pensa assim imagina uma situação onde você abre essa possibilidade de pagar com dois cartões né ele passou um cartão ok foi aprovado e o segundo não o que você faz você vai aprovar essa compra você não vai aprovar essa compra quer dizer isso é um trabalho operacional grande precisa ter uma definição muito clara de negócio quando acontece uma situação como essa muitos não aderem é claro que o grande o merchant em geral ele abre essa possibilidade mas se você perguntar para eles como já como já obviamente investiguei a participação de se você falar de participação em termos de pagamento é baixíssimo o percentual de pessoas que optam em pagar com dois cartões é baixo e eles vão de uma certa forma graças a Deus para isso mas de novo é a necessidade de oferecer opções para o cliente eu acho que você pode oferecer de outras formas no meu entender mas enfim fica aí a critério de cada um enfim o Victor espero que tenha respondido essa pergunta isso fica muito a experiência de cada estabelecimento de uma via de récord que eu vi quando eu conversando com os grandes clientes aqui essa essa visão que eu tive bom o Victor me pergunta aqui se se você já possui um gator completo que assume responsabilidade do processo de pagamento como a mesmo assim vale a pena ter alguma certificação de fraude ou essa certificação de fraude já é parte do seu gator completo deixa eu tentar entender quando você fala de certificação o que que você o que que você quis dizer na verdade assim eu ainda não entendi muito bem essa pergunta nós temos aí assim numa operação aquelas empresas que certificam tem as certificadoras ali de uma que não são de antifraude mas são pessoas que são me fugiu o termo aqui mas são certificações de segurança da transação quando essa transação trafega da sua plataforma para um gator por exemplo nessa ponte há uma brecha digamos assim que seria ponto de risco mas essas empresas elas certificam ali são aquelas que certificam com o SSL cadeado famoso cadeado em relação a isso nós fazemos de ponto a ponto nós temos a solução a solução de gerenciamento de risco já embutida na plataforma então essa transação não sai da minha plataforma mas quando eu faço uma autorização automaticamente já te dou o status dela e te dou a possibilidade de você fazer adotar a melhor estratégia de risco a que mais convém para você de chamar um 3DS ou fazer uma checagem manual e tudo mais tá bom o Vitor pergunta o Vitor de Souza pergunta com relação ao check-out via API como o Jefferson disse no caso do uso de uma solução como a que você apresentou a plataforma não precisaria ter PCI nesse caso não você precisa só preencher um self-accessment um formulário de autoavaliação de como essa operação uma coisa simples de fazer e encaminhar nesse caso para a gente porque de novo nessa solução você não precisaria ter a certificação PCI mais perguntas pessoal Amém. Eu que acredito isso de Janine. Desculpe, o Victor só está confirmando aqui que... Espera aí, deixa eu entender aqui, Victor. Apenas confirmando, se eu tenho um pago e seguro a Janine, eu preciso do cadeado a parte. Você, sim, precisa do cadeado, tá? Você precisa do cadeado ali. O Jefferson mandou aqui uma pergunta. Poderia explicar um pouco mais detalhado como funciona o processo do seu produto para check-out transparente? Bom, Janine, eu estou entendendo o que... Deixa eu aqui retomar. Se você fez uma... Tá, era o caso de PCI, né? Do Client Site Encryption, tá? Basicamente, a solução é o seguinte. Pensa assim, quando você manda uma... Quando você faz uma declaração via API, né? Você... Você tem ali o seu check-out, né? Você tem o código por trás, né? Que você... Enfim, que vai adequar... Vai acomodar as informações que o seu cliente colocar no... No seu check-out, ele vem direto aqui para a plataforma, mas de uma forma aberta, né? Essa informação vem aberta. Então, o que... O que a gente faz? A gente tem uma solução onde basicamente é simples. A gente simplesmente encriptografa essas informações no momento que ele insere essas informações no seu check-out, tá? Essas informações, elas são encriptografadas. Então, é... Nesse caso, você não tem como manusear essas informações, né? E aí, o que acontece é que essas informações, depois quando elas chegam aqui na minha plataforma, Eu tenho a chave, obviamente, para abrir essa informação e ter que criptografar e processar, tá bom? Obviamente, se você quiser, depois a gente bate um papo e eu te dou mais detalhes técnicos, como funciona. Sem problema nenhum, tá? Eu me perdi aqui nas perguntas. Vamos lá. Vamos ver. Victor... O Jefferson. O Jefferson é aquilo que eu expliquei, né? O André está perguntando se eu tenho os slides para download. Bom, aí a Maria Clara pode responder para você. Eu, sinceramente, não sei. Mas, se você quiser, depois a gente pode bater um papo e encaminhar algum material que você precise, tá? Bom, pessoal, muito obrigado aí pelo tempo de vocês. Espero que eu tenha compartilhado algumas informações relevantes, né? E espero que possamos aí nos falar numa próxima oportunidade, tá bom? Obrigado. Um abraço aí de novo. Vocês têm os meus contatos. Qualquer cor de mim. Tá? Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.